Salve, salve, rapaziada, vai caragão da área, começando mais um rolezão, meus parceiros, sejam todos muito bem-vindos, família, tamo a bordo da 150ona, e tá daquele padrãozinho que cê está ligado, né rapaziada, só um comandinho, meus parceiros Mano, essa motinha ficou pelo, 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 olha isso aqui, rapaziada É o famosinho, né rapaziada, se tigral, mano, cê tá doido, galera, sem maldade, mano, cês não tá ligado, ó, mano, e ainda tava com a torneirona fechada, hein rapaziada, com o torneirão fechado Mas galera, é o seguinte, mano, a moto fica muito gostosa pra andar, família, com esse comandinho, sem maldade, moto fica muito esperta de baixa, tá ligado E isso ainda que a gente tá com um estralhadorzinho, hein rapaziada, imagina a hora que a gente lançar um escapamentão nessa moto E galera, como eu falei pra vocês em outros vídeos aí, tá ligado, o Dori eu já tive mais Tarturbo, GRS tô curtindo ele no varetão, tá ligado Nessa moto aqui eu quero lançar um escapamento diferenciado, meus parceiros Comentei com a galera aí, num outro vídeo, a rapaziada falou bastante sobre o KS Mas tem um outro que tá na nossa mira aí, meus parceiros Tem um outro aí que eu não sei não, se cês desconfiam Bravo, top, o escapamento em si é show demais, meus parceiros Mas vamos deixar em off por enquanto Que a hora que vocês descobrirem, eu acho que cês vai ficar de cara, rapaziada O escapamento é pelo Não espera não, cês viu Ioiô pra mim de cara feio ainda, meus parceiros Galera, sem maldade, mano Você que quer lançar um comandinho, mano Usa pra trampar, olha isso aqui, rapaziada Mano, como que o ponteiro dessa moto sobe, rapaziada O bagulho não para, tá ligado E meus parceiros, de baixa eu já tava ligado que o comandinho era diferenciado, tá ligado Porque o jet já tinha comentado comigo Que o bagulho ia ficar estouro, de baixa Porém de alta, mano, no top speedzinho de ontem me surpreendeu, mano Rapaziada, cedei 10.800, mano O bagulho sobe giro com força, galera Mano, muito top, rapaziada Muito pelo mesmo, tá ligado Galera, sem maldade Que comandinho top, rapaziada Vale a pena, mano Vamos meter o louco aqui, rapaziada Fazer uma conversãozinha aqui Mano, o bagulho corre tá cortando, família Olha isso aqui, meus parceiros Cês tá doido O bagulho é diferenciado, rapaziada Aqui tem um radarzinho, radarzinho Galera, só montei o comandinho na moto, mano Não mexi Em carburador Não fiz nada, tá ligado Só coloquei o comandinho na moto, mano Regulei válvula E tô metendo marcha E não regulei na folga Ainda que o jet falou pra mim regular, tá ligado O jet falou, rapaziada Que a folga Era pra mim ter colocado 8 e 8 Tá ligado 0,8, 0,8 Eu coloquei 10 e 10 0,10 Mas é marcha Eu vou Vou regular novamente, tá ligado Mas, mano Esqueça tudo O comandinho é sucesso, meus parceiros Comandinho é diferenciado, papai Ó como que sobe o giro E corta com força, meu parceiro Qual que é a pegada mais chave Que eu achei do comandinho, galera A fita aqui é o seguinte, meu parceiro Quando você tá, tipo Na rodovia, pá Não é a todo momento Que você pega uma baixadinha Que você vai dar ali seus Que nem deu top speed 146 Só não deu mais Porque cortou relação, tá ligado Se não tivesse cortado relação Eu acredito que pelo menos ali, rapaziada Um 150 viria na moto, tá ligado Então qual que é a fita, família Mano, quando você tá na subida Mano, a moto A moto permanece ali na faixa de 135 138 139 O bagulho é canhão Mano, você tá doido O bagulho grita, rapaziada O bagulho grita, mano Sem comentários pra esse comandinho Meus parceiros Imagina agora A gente dar uma acertadinha Rapaziada Mano, se der uma acertadinha De carburador Pá Você está doido Teve até uns inscritos Já que comentou Pra mim dar uma mudada Na carburação, tá ligado O jet tinha falado, rapaziada Pra mim Colocar no comandinho Terrorista No vigarista O jet tinha falado, rapaziada Pra mim colocar Giclê de alta 110 Tá ligado Agora eu não sei Se eu posso usar nesse aqui também Mano Você está doido Rapaziada Que comandinho da hora Atravessei na frente da polícia Eu já achei que ia tomar um enquadro Já, mano Você está doido Meus parceiros Achei que ia tomar um enquadro Rapaziada Você está doido De frente com a viatura Você está doido E eu já ia sair Mandando marcha Tá ligado Já fiquei na miúda Né, meus parceiros Já fiquei de boinha Quietinho Mano Se está de escapamentão Aqui é lamentável Rapaziada É lamentável Tá ligado Sem maldade Meus parceiros Se está de escapamento Esportivo Esqueça Que aqui é estrelador É estreladorzinho Tá ligado O bagulho é pianinho Não faz muito barulho Parece original Olha os polícias aí Metendo a caneta No radar também Rapaziada Olha aqui Olha eles aqui Mano Metendo a caneta No pessoal Você está doido E é isso aí E é isso aí Rapaziada Que motinha Que está pelo Meus parceiros Galera Sem maldade Eu estou curtindo Demais Esse comandinho Aqui Meus parceiros O comandinho É diferenciado Tá ligado Mano Para rapaziada Aqui em Pina Esqueça tudo Meu moleque Já quer lançar Um na 160 Na 160 Na dele Mano Roda de liga Meus parceiros Vocês veem Buracos Bagulho E pode vazar Tá ligado Mano Roda de liga É embaçado Eu não vacilo Não Mano Roda de liga Qualquer coisinha Qualquer buraquinho Rapaziada Roda de liga Você entorta Vira o giraia Tá ligado Mas mano Rapaziada Aqui ainda Tá em dúvida Mano Porque eu recebo Muita gente Pedindo dica Tá ligado Rapaziada Sobre o comandinho Pá Mano Você está doido Pode lançar o bagulho Que é sucesso Meus parceiros Sem maldade Que é sucesso E sucesso E sucesso E sucesso Aqui em Londrina os caras não respeitam o troço não, família Os caras não para não, meus parceiros, tem que andar esperto, mano, São Paulo que é da hora, tá ligado, São Paulo, mano, motoqueiro chega, dá uma buzinadinha, esqueça tudo, os caras só vai abrindo, tá ligado, Londrina aqui, fio, é treta, essa esquininha aqui é embaçada, rapaziada, por isso eu dei essa buzinadinha, tá ligado, mano, olha isso aí, rapaziada, esqueça tudo, meus parceiros, sem maldade, mano, que bagulho e gostoso, ficou brabo, 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 top demais, vou dar uma seguradinha aqui, rapaziada, porque falar para vocês, aqui é meio moiado, tá ligado, lugarzinho aqui é meio embaçado, mano, mas olha o painel da moto, rapaziada, mano, o bagulho só vem crescendo, rapaziada, só vem crescendo, tá ligado, não é aquele comandinho que você precisa encher o motor para sair, família, tipo o vigarista mesmo, rapaziada, o vigarista para você não perder de baixa com ele, qual que é a fita? É você sair de motor cheio, tá ligado, rapaziada, sair enforcando a embreagem, aceleração lá em cima e seja o que Deus quiser, tá ligado, o vigarista é assim, rapaziada, para você sair forte, tá ligado, agora o Citigral não, mano, o Citigral já sai daquele jeito, rapaziada, Citigral já sai, mano, já sai forte, porque a pegada é outra, né, rapaziada, a pegada do Citigral é a pegada de baixa mesmo, tá ligado, ó, a Corujita, ó, Corujita, que é o Jardim Botânico, rapaziada, de Londrina, eu vinha bastante aqui gravar rios da Star Turbo, quando a gente estava fazendo a açãozinha dela, tá ligado, vinha direto, mano, um lugar bonito para você gravar um videozinho, tá, eu ia gravar um bagulho aqui, só não vou gravar, porque eu estou com a caixa aqui atrás, rapaziada, tive que ir nos Correios, mano, então eu estava com a caixa aqui, né, mano, porque você levar bagulho no Correio, mano, é embaçado. Esqueça tudo, meus parceiros, esqueça tudo, bagulho subindo, bagulho estrala, rapaziada, e olha como que a moto está ruim, tá ligado, eu não sei o que tem nesse carburador, mano, que não dá acerto de jeito nenhum, tá ligado, depois que eu coloquei o comandinho, eu nunca mexi, mas já vem de, desde quando eu peguei a moto, rapaziada, que a moto, quando você enrola muito o cabo, a hora que você vai dar a mão, ela dá tipo umas engasopadas, ainda demorou? Mano, faz tempo que eu não curto a motinha de baixa desse jeito, tá ligado, família? Olha isso, meus parceiros, olha isso, mano, rapaziada, você está doido, mano, falta freio para nós, rapaziada, essa moto está ruim de freio, mano, tem que arrumar o freio dela, mas é isso, meus parceiros, vou deixar esse vídeo por aqui, mano, olha os carniceiros, estão tudo dentro do carro ali no ar-condicionado, rapaziada, vai, pararam de mutar, você está doido, galera, de coração na humildade aí, espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Mano, vou gravar o máximo que eu posso para tirar as dúvidas de vocês aí, entendeu? Sobre as questões do comandinho, rapaziada, não tem segredo, mano, é só lançar, ser feliz e é pau no gato, rapaziada. Teve um seguidor, teve um inscrito que perguntou se o comandinho é prejudicial para o motor, tá ligado? Meu parceiro, o bagulho só é prejudicial você não ter, mano. Brincadeiras à parte, né, rapaziada? Logicamente que pode acontecer sim de dar problema na moto, pode acontecer, né? Pode quebrar, mas o comandinho do jet ali é feito com toda a segurança para não ter problema, para ser plug play, você chegar, colocar e marcha, tá ligado? Mas, rapaziada, sem maldade, mano. Nossa, o bizurrão bateu em mim aqui. Até a original quebra, família. Até a original quebra, mano, tá ligado? Imagina a motorzão. E aqui é só um comandinho, rapaziada. É só um comandinho, é motorzinho original, não tem nada de mais. Para não falar para vocês que não tem mais nada, tem uma caixinha em bininha para dar uma faísca melhor, tá ligado? E tem um CDizinho para o motor girar um pouquinho mais. Apenas isso, meu parceiro. E é só alegria, é só marcha, eu estou me divertindo, estou curtindo. Esse aqui é um importa, demorou, rapaziada? Aquele salve para geral, família. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo aí. Falou. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho